Atenção você que tem o veículo convertido a gás natural. Faça a revisão aqui na Menezes Top Service, porque aqui sim o serviço é muito qualificado, não é Carvalho? Exatamente, Cris. Venha fazer um check-up gratuito no sistema de gás natural do seu veículo e conte com o nosso serviço Stop Service de Fasqual. Freios, suspensão, troca de óleo, amoldecedores, tudo pra você. E aí sim você pode pegar a estrada, viu? Fica onde a empresa? Avenida Juscelino, Cubicheque, 8208. Telefone Carvalho? 3929-9900. É isso aí, essa é a Menezes Top Service de Fasqual. Vem pra cá.